Vamos falar daquele crime brutal que aconteceu na sexta-feira, onde um homem matou uma mulher a tiros porque ela se recusou a namorar com ele? Ricardo Freitas e Emerson Carvalho acompanharam essa história. E o pior de tudo, essa mulher foi morta na frente do próprio filho, de apenas 8 anos. Ricardo, conta pra gente. E aí, ô Rebeca, bom pra nós aí. Então, esse neguinho aí, qual é a dele aí, que eles foram me encarando aí, ó. Se ele me encarar, eu mais uma vez vou enxugar o que ele fala, hein. Quem ameaça é o assassino covarde, de Rebeca Sara Garcia de Andrade, de apenas 27 anos. O homem conhecido como Lagoa, está doente de ciúme. Se sentindo coagida, a vítima responde. Ah, Lagoa, nossa, eu já começo, sabia que ia virar essa história na minha vida de novo. Saí de Londrina, não sei o que que eu faço essas cagadas na minha vida, sabia, não sei mesmo. Meu, ele nem te conhece, o que ele ficou te encarando, você tá louco? Rebeca foi morta em casa, nesse bairro, em Marialva, que fica perto da BR-376, entre Marialva e Sarandi. Lagoa efetuou cinco disparos. Dois atingiram o peito da vítima, que caiu morta, em cima do relógio d'água. Rebeca morava nessa casa há apenas três meses. Ela veio de Londrina, pra ficar mais perto da família que mora aqui em Marialva. Trouxe o filho, uma criança de oito anos de idade. Segundo testemunhas, ele estava na residência e acabou vendo a mãe sendo assassinada. Segundo os populares, foi cinco disparos que eles ouviram. Porém, o pessoal do SAMU, ao analisar o corpo, viram que dois disparos atingiu a vítima. Um no peito e o outro na mão. De acordo com uma amiga próxima da vítima, o assassino e Rebeca se conheceram assim que ela chegou em Marialva. Ele a ajudou com uma geladeira e um fogão. Parecia uma ajuda de um homem de bom coração. Mas não era. O assassino estava mesmo mal intencionado. Ele falou pra mim que ele achava que tinha um relacionamento com ela. Mas pra mim ela falou que era só amizade, que ela não tinha relacionamento nenhum com ela, não. A situação piorou quando ele ficou sabendo que Rebeca estava conhecendo um rapaz. Perguntei pra ele o que estava acontecendo, porque eu estava na casa de uma amiga e eu não sabia que o rapaz estava aqui. Aí eu perguntei, ele falou que tinha um rapaz na casa dela e ele queria que esse rapaz fosse embora. Aí ele viu que o rapaz não tinha ido embora, ele veio, chamou a Rebeca no portão e foi onde ele deu o tiro. Que daí nós escutamos o tiro e saímos correndo, mas não deu tempo de salvar ela. O homem, conhecido como Lagoa, matou uma mulher trabalhadora e deixou um menino órfão. Ele agora é procurado pela polícia. Ah, eu fico abalado, eu não estou acreditando até agora. Eu não estou acreditando, porque ela acabou de perder a mãe dela, não tem meses que ela perdeu a mãe dela. Aí ela fez aniversário dia 1º agora, ela fez 27 anos. Eu estou abalado, eu não estou acreditando nisso. Estou bem abalada mesmo. Que triste, né? E lamentavelmente esse cidadão ainda não foi preso. A gente até manteve contato com a Polícia Civil para saber se já foi feito o pedido de prisão contra esse homem para que a gente possa mostrar as imagens dele aqui. Eu sei que tem muita gente divulgando as imagens, a gente tem a foto dele também, mas a gente está aguardando a expedição do mandado de prisão por parte da Justiça para que a gente possa mostrar. Infelizmente, algumas medidas, você vai ver que muita coisa está sendo diferente, né? A gente está tendo que tomar muito cuidado para mostrar a pessoas. Mais uma vez, condenado da Justiça, mostrado aqui, a gente é intimado a prestar declarações na Justiça, porque segundo o entendimento agora, só é transitado e julgado quando o SDF dá o parecer final. Agora não tem mais primeira instância, segunda instância, terceira instância. Agora não tem mais o juiz de primeiro grau, que seria aqui em Maringá, o Tribunal de Justiça, que seria em Curitiba, o STJ em Brasília, só depois que o SDF dá o parecer final. Lamentável e tem que ser assim. Então agora a gente está tomando todo o cuidado. Você vai ver que muitas vezes a gente vai evitar de mostrar fotos, dizer nomes de pessoas. A gente tem o nome do cara que matou a mulher, olha que absurdo. A gente sabe que foi ele que matou, a gente tem a foto dele, mas enquanto não tem o mandato de prisão, a gente não pode falar. É triste, né? Mas vamos fazer, vamos torcer para que essas leis possam mudar, para que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais livre para poder falar e ouvir também.